Essa tem sido a rotina de Carlos Alberto, visitas quase diárias ao hospital. Dessa vez ele vai passar por uma cirurgia no dedo que foi ferido na última quinta-feira dentro de um ônibus do Eixo Ayanguera. O Carlos Alberto está aqui esperando o momento de entrar para a sala de cirurgia, ele vai passar por um procedimento no dedo. Carlos Alberto já sabe bem ao certo o que eles vão fazer, o médico já informou? Ainda não, ainda não. A segunda informação que eu tenho é a informação que eu tinha anteriormente, entendeu? De que o médico passou o remédio para mim, eu tinha que ir para casa, ficar de repouso e fazer os exames para fazer a cirurgia hoje, né? Então eu estou à espera de que seja chamado e só lá o médico vai avaliar o que será feito. A princípio teve a informação aí da amputação, né? Só que ontem foi feita uma avaliação, parece que a notícia pode ser melhor, né? Sim, eu fui ontem fazer um curativo, né? E o médico que também é dessa área, o ortopédico, ele olhou assim e falou ó, sua recuperação está muito boa, talvez o médico vai só mesmo fazer ali um acerto no dedo, né? Mesmo que tiver de cortar alguma coisa, vai só cortar porque tem o osso exposto. Então vai tirar a pele de uma outra parte para fazer a cobertura. Isso no entendimento desse médico. Agora o médico especialista que vai me atender ainda não viu o caso. Vai avaliar se precisa amputar alguma parte ou não? Corretamente. O incidente foi na quinta passada. O segurança voltava para casa depois de um dia de serviço. Assim que entrou no ônibus lotado em Campinas, ficou espremido na porta. E ao segurar nela, teve o dedo prensado. Segundo testemunhas, o motorista fechou a porta antes que todos conseguissem se acomodar. O vídeo mostra Carlos Alberto sendo atendido dentro do eixo. Desde então, ele está afastado do trabalho. O segurança acredita que os veículos deveriam dar mais segurança ao usuário. Nós estamos no século XXI. Acho que tudo que vem agora é inovador, né? A gente ainda vive com as coisas antigas. Então, tudo que vem a prejudicar a nós são coisas que quase não se usa mais. Então, a Metrobus poderia pensar nessa situação. Ele diz que a Metrobus, empresa responsável pelo eixo, entrou em contato. Mas que na prática, ainda não recebeu nenhuma ajuda. Eu entrei em contato com eles, falei com uma moça por nome de Vânia. E ela, em seguida, me pediu o seguinte, que se teria como eu me deslocar da minha casa até o escritório da Metrobus para levar a receita, levar os gastos que eu tive, para entregar para o gestor da empresa, para eles avaliarem se eu vou ser reembolsado ou se não. Então, vamos lá.